Quando pararei de amar com intensidade Quando deixarei de me prender Os seres e as coisas Quando me livrarei de mim Do que sou, do que quero, do que penso Quando deixarei de partir No dia em que eu deixar-te ser meu No dia em que perder a consciência do mundo Que eu idealizei nesse dia Eu sou de rei, de saber que sou vivo